bom gente gostoso de fazer vídeo porque quando você começa você quer fazer todos né é mais ou menos isso olha que lindo que tá esse aqui era um berçário que se formou aqui né como muda os bebês e olha que lindo que ele tá não é a hora ainda de trocar de vaso até porque são todas equeverias estão em plena atividade agora em dormência agora equeverias dormência no outono no inverno tá em plena atividade ver primavera e verão então mas fica muito bonitinho então nós estamos aqui numa luta constante de combater os fungos né mas hoje só dá uma passadinha aqui pela bancada eu falei no vídeo mais cedo sobre os resíduos das coxonilhas é o que elas causam e agora eu vou falar de algumas plantinhas vou mostrar pra vocês e falar algumas curiosidades para gente entender um pouquinho mais para quem tá começando né e a pedido de uma inscrita um beijo para você esquecer seu nome é que pediu para falar sobre a baena né que é a baena que ninguém fala em conteúdos que não se acha conteúdo sobre ela então bora lá né e aí já vou aproveitar para agradecer aqui as boas-vindas que vocês me proporcionaram né através do vídeo depois de muito tempo então Deus abençoe cada um de vocês e um beijo enorme a todos e bora para o nosso conteúdo bom gente talvez o sol aqui impeça um pouco de vocês terem uma noção melhor da das plantas né mas eu escolhi cinco plantas aqui hoje para gente falar né um pouquinho sobre elas é alguns gêneros né e cinco plantas primeiro de todas é uma planta de muito fácil cultivo é uma planta maravilhosa quanto mais estressada mais rosada ela fica é a pinkidona que é uma graptoveria né que é uma mistura de o gênero dela é um gênero composto por dois outros gêneros que é graptopétalum e equeveria então da graptoveria é uma planta que está em plena atividade agora no outono e no inverno né então elas crescem uma facilidade enorme né ficam bonitonas e é de muito fácil cultivo propagação através de folhas e poda quando você poda acontece isso aqui né enche de bebês ali no caule e proporciona essa coisa linda aqui não preciso dar um espaço maior para ela para que só que dê um volume maior né então graptoveria piquidona é a primeira de hoje a segunda está em dormência e quando fica em dormência fica mais bonita ainda essa é uma equeveria está em plena atividade no na primavera e no verão em dormência agora outono e inverno é uma planta que necessita de mais de seis horas de sol por dia isso tanto a dormência ou não até porque o período dela de dormência é inverno então sol não é tão escaldante e se você não tem essa condição coloque ela ali no lugarzinho mais confortável tá gente então suculenta essa é a equeveria essa é a grey prince maravilhosa então é um príncipe cinza né se eu não me engano e é isso mesmo olha que linda que ela é ela dá muito bebê lateral então dá mudinhas laterais ali sempre saem olha é uma característica dela muito tranquila essa planta para cultivar né então rega você pode considerar regas espaçadas quando você consegue adaptar essa planta com menos né menos é menos tempo a menos não a gente desculpa mais tempo é de espaçamento em entre regas que a nossa a gente fala que é um estresse hídrico que ela sofre né ela se condiciona a isso e as folhinhas ficam bem gordinhas é uma planta bem prunada se você passar o dedo ali você vai marcar sua planta e não sai mais tá só vai sair quando a folhinha realmente secar e não ficar mais ali se tirar lá aí sim se acaba tirando né aquela aquela marca mas enfim que a folha já foi né então grey príncipe equeveria e olha os bastidores aqui né sujeira muita coisa tô vendo voando planta ali é um ventinho que tá dando aqui mas é isso gente nem tudo são flores né o segundo que sofreu ali uma um ataque de fungos né e mas já tá tudo controlado tá tudo lindo maravilhoso esse aqui é o sedum tá em plena atividade agora tem bastante hastes florais aqui né a gente tem controlado isso muito com evidência para que não dê coxonilhas esse é o xangri lá quanto mais estressado mais laranja ele fica então fica maravilhoso planta de fácil cultivo fácil propagação é muito prolífica qualquer folhinha folhinha de haste floral você já tem ali uma nova planta então te dá essa condição de ter vasos cheios né e ele sai as mudinhas tanto por estaquias com brotações laterais né e quantas folhas que eu falei pra vocês então muito tranquilo mais de seis horas de sol por dia regas espaçadas porque é bem gordinho se regar muito substrato vai ficar úmido um tempo todo e a planta não entende que ela tem um limite ela vai absorvendo essa regra aí mela cai em todas as folhas a acomete com a podridão de caule né em função do encharcamento então sedum xangri lá lindo de viver né muito lindo aqui a pedido de uma escrita né como eu já disse é a baena uma suculenta lindíssima deixa eu chegar bem pertinho dela é bem tranquilo cultivo é uma planta que tá em dormência agora no outono e no inverno então a sua melhor fase de cultivo é na primavera e no verão onde elas crescem brotam ela dá muita brotação lateral deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra vocês verem não aqui não tá mas ela dá assim gente bastante a lá tá vendo olha que graça então equeveria baena como eu disse mais de seis horas de sol por dia é uma planta que não tolera encharcamento como a maioria das suculentas então regas com espaçamento grande e quando forem fazer as regras diminua é aumente a quantidade de rega de cv que eu vá está vazando lá embaixo tá então isso é uma rega legal e aumente o tempo que você vai fazer a próxima rega vai condicionando a sua planta isso tem as flores características de equeverias mesmo dá-lhe o buquezinho é tranquila no cultivo não dá trabalho né e é isso gente sobre a baena é isso e aqui do lado nós temos uma outra que tem as mesmas características que é a jade butterfly é uma suculenta azul ela tá com a pruína toda manchada porque eu tentei tirar as folhas que estavam em volta e não dá certo né mancha a pruína todinha ela tem um azul né na composição dela e as a quando estressada ela fica rosada as bordas né também dá umas colônias maravilhosas tanto ela quanto ela é as duas aqui a gente consegue for é brotação através de folhas ou podas né e elas são muito generosas em soltar bebês nos caules ou se você tá ali com uma grande vai tirando mas umas folhinhas ali de baixo que provavelmente solta bebezinho lá no caule fica lindo né aqui é um arranjo olha que legal com as duas e são super tranquilas de de cuidar tá de ter aqui na coleção na minha coleção elas são vão muito de boa não tem que fazer muita coisa não então é isso hoje fica aqui essa cinco do dia né gray prince changri lá pink dona jade butterfly e equeveria baena maravilhosas de fácil cultivo e que deixa qualquer coleção lindíssima né gente então beijo grande pra vocês fiquem todos com deus ai antes que eu me esqueça gustavo de maracaí meu sobrinho é sempre um dos primeiros a comentar aqui nos vídeos então go a tia te ama tá um beijo grande pra você e até breve se deus quiser beijo gente bom final de semana e aí